Música Desentendimento não acontece a sábado semana em centro de votação na escola básica 5 de maio com o morro Então pessoal está em lei, lá que o local matam para o votante Duarte Martins a exercer o seu direito O acto se pessoal está em lei, Duarte Martins critica regras no sistema Neves implementa a eleição se несuficientemente na escola básica 8 de maio com o morro em portão na escola está em lei, lá que é a oportunidade disse para o votante deve ser para votar Não seこんな correção em memória, não se 분위ka Porque o Canterá pode ser ou para votar em lei com a cidadã Entãoista está em casa para fazer vocês, não? Então eu senti o h agriculture, eu tenho que ficar mais longa E você estávamos, essas facilidades não é outesa O que ela diz? Ela diz, quando daughter, ela diz ela chega os anos, foi chegado as duas indivíduas. O que é que ela diz? Ela diz, quando ela diz não, ela diz outra, não tá colocava já pessoal aqui dentro. A gente não consegue votar por quê? Por que a gente geen copia quando votou? Não tchau, gente, filho! A gente não tem a votar, bem perdermos. A gente não sabe se atender para aenação da energia, porque ela desisteda-vote. A gente não deixa passar Onuz, Nós já estamos na DIAG, na DIAG está na DIAG, mas até a data, votantes se iam na FATIN. Se votam na FATIN. Está na DIAG. O sistema não se iam na DIAG. E a parte do votante de Raimundo Guterres, o Sissuco, que se preocupa com o sistema eleição do Sissuco, também usa o sistema anual, o votante de Sissuco tem que formar o cidadão todo o rei. E o Sissuco na FATIN para o ministério competente, tem que fazer o sistema, tem que usar o manual. O manual é para o atendimento da DIAG, o BAUEM tem que ir a DIAG. O sistema é para usar o automático, mas agora é para o atendimento da DIAG. Mas agora é para o FATIN. Aqui está o Sissuco na FATIN para o governo competente, para a DIAG o sistema. E o Sissuco é para o ministério da administração estatal. Para a DIAG o sistema. Lá é mais uma queda do normal, do normal, do normal. No horário, eleição do Sissuco, o Sissuco é para o cidadão, não remata o que o todo o rei. Mas tem observação, não está na carta, eleição do tempo, não está terminando o ano. Também o Sissuco, o votante de Sissuco, se continua a forma, o votante do TUCUNEM, o rei, também demora o rei. Resisto. Marito da Costa, DIAG. 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 Marito da Costa, DIAG. DIAG.